Os hospitais da SESI, eles são integrados. Então, por mais que um hospital da região sudeste, como o de Itumbiara, ele tenha atingido o nível crítico ontem, a gente teria leitos em... Não, a gente tinha leitos em Catalão justamente para fazer esse suporte. Então, os hospitais, eles se complementam, certo? Então, hoje, no estado, a gente está com uma taxa de ocupação média de 86%. É preocupante, mas a gente tem os outros... Um hospital, ele tem uma taxa maior, outro tem uma taxa menor justamente para organizar esse processo. Lembrando que isso, de forma alguma, é liberação para voltar à normalidade. A gente tem que ter em consideração que quanto o maior número de casos eu tenho, o maior número de pessoas vão precisar de UTI e que essas UTIs têm uma capacidade finita. Para o telespectador ter uma noção, a gente, de janeiro do ano passado para cá, a gente mais do que dobrou os leitos de UTI. E, de forma diferente da grande maioria dos outros estados, Goiás criou leitos só para Covid. Então, os outros leitos que a gente tinha ali em funcionamento, eles continuam funcionando e cuidando das pessoas com os outros problemas de saúde. Então, essa é uma das opções, tirar parte desses leitos e direcionar para Covid. Trabalhar alguma coisa específica com o hospital privado, apesar do privado também estar falando para a gente que está estagnado já. Então, são questões que estão... São cartas que a gente tem na manga e que a gente vai utilizando conforme a situação e conforme a realidade. Olha, o hospital hoje não está com todos os leitos disponibilizados ainda. O que isso significa, para deixar bastante claro? Não é que os leitos não estão prontos. É porque se a gente abre leitos sem ter paciente para lá, é um desperdício de dinheiro público. Eu não posso ter 10 leitos lá parados sem ter essa necessidade. Então, à medida que essas taxas de ocupação vão atingindo esses níveis, a gente vai acionando blocos de 10 leitos. Essa capacidade é finita. A gente tem até um teto para ir com relação a isso. Então, a população tem que ter esse entendimento de forma bem clara. Não é porque a gente está organizando o leito que está tudo liberado. Lembrar que controle de pandemia, nessa perspectiva, é um quebra-cabeça. Tem várias peças e elas precisam se encaixar. Então, não é só a peça leito. É a peça comportamento da população também, de forma bastante importante nesse processo.